Música Aí, um saco de adubo no carrinho e já está aqui trabalhando atrás de mim Ó, esse é o Zé Paulo e hoje ele vai fazer um replantio de cebolinha E não vai saber porque desse replantio Não é de hoje que o pessoal conta aqui Que o pessoal mais velho contou para eles Que o plantio de cebolinha tem que ser a muda num canteiro E o replantio em outro canteiro Por quê? Porque no mesmo canteiro ela não vinga Talvez seja uma história do pessoal mais antigo Sim, mas está dando certo aqui para o pessoal Bom dia Zé Paulo Bom dia Eu expliquei ali na abertura sobre o replantio da cebolinha que vocês fazem aqui Mas não sei se ficou muito bem esclarecido Como é feito aqui Zé Paulo? Você tira de um canteiro e passa para outro? Aqui era da cebola fina Aí eu estou pegando um da grossa e trazendo para cá Para onde era da fina, mudando de lugar Aí a fina eu levo para onde era a grossa Certo E assim vai invertendo de lugar para não ficar a mesma cebola no mesmo canteiro Ah tá Igual você explicou aí que o povo fala que não dá muito bom quando planta a mesma cebola né No canteiro aí estou invertendo aí Eu já faço isso há muito tempo já Ah é? E aí Zé Paulo também vamos lá Aproveitando que você está no embalo aí de contar para nós Você tem três canteiros aqui Quantos canteiros você vai tirar lá? Você vai fazer só o replantio direto ou não? Vai deschavar ela né? Vou separar para lá aquela grossa eu estou plantando de um talo só Porque ela é muito grossa e eu estou sem muda Para render eu tenho que plantar só de um talo Certo Aí eu vou fazer muda para depois tentar plantar de dois Ah tá, entendi Da grossa, raiz vermelha Certo Que vai ser plantado aqui? Aqui e naquele outro ali ó Tá Então quantos canteiros você vai tirar lá para plantar esses três aqui? Esses três eu acredito que lá só vai menos da metade Menos da metade de um canteiro? Como eu vou plantar só de um talo né Olha aí Aí rende bem Tá certo Zé Paulo E aí aqui Zé Paulo na sua roça Toda muda de cebolinha você faz isso Você não pega muda de fora não Ou pega também Esse ano eu tive que pegar né Que a chuva acabou com tudo Mas Essa daqui mesmo eu peguei do vizinho ali ó Ah Da fina eu peguei toda dele Essa e outras Certo E pode falar para nós aí Quanto que custa aí um canteirinho de muda de cebolinha? É o cara na época fez para mim a 100 reais na época 100 reais Hoje está valendo quanto? Ah hoje os caras estão vendendo a 300, 350 Aqui mesmo a esses três Eu vendi para o meu sogro a 250 A 250 Isso é que é parente hein? Caralho Tá certo Foi barato ainda Três canteirinhos, 250 cada um? Cada um Cada um Olha tá bom 750 contra três canteiros de cebolinha Já arrancou ele, já plantou também E foi de qual tipo que tinha aqui? É da fininha Da fininha mesmo? Tá Você repete fina em cima de fina também ou não? Às vezes sim Às vezes sim Eu já fiz em outro lugar ali Tá dando certo né Por enquanto Mas geralmente eu não repito não Eu sempre mudo de lugar Ah tá Então depois você dá uma mostrada para nós Como é que está dando certo lá Depois nós vamos lá mostrar lá Para ver como está vindo Aqui eu plantei da mesma em cima Tá certo Maravilha Zé Paulo Esse canteirinho aqui já está todo rasteladinho Uma pergunta para ele né Que não posso deixar Vai riscar Zé Paulo Vai plantar no olho Eu já tenho uma base já Eu vou plantar direto sem riscar Vai no olho Vai no olho mesmo Maravilha Zé Paulo Nessa época do ano O ferrugem ataca muito a cebolinha Ataca É comum em tudo quanto é roça aí né É E eu estou vendo que a sua aqui Está bem cuidada O que o senhor usou? Eu usei Tipo forte Tipo forte é Aí eu uso Um dia o tipo forte E o outro dia o amistad top Inverto Não passo os dois juntos não Ah não Mas pode ser no intervalo De um dia para o outro? Pode um dia Ou até uma semana É Você passa essa semana um E a outra semana o outro Olha boa Qual a dosagem Zé Paulo? Amistad top é Eu passo 20 no máximo 20 no máximo Ele é um pouco mais puxado Ele Vai forte mesmo É Já o tipo forte Eu passei Eu já passei até de dois Dois copinhos de Quinhentas Cinquenta ml É Vai depender de como está a cebolinha também Isso é Você dá uma olhada Um olhar minucioso No caso dessa daqui Eu forcei bem Eu fui e vim no canteiro Para derrubar bem o ferrugem Boa Zé Paulo Parabéns A cebolinha está bem bonita Opa Agora vai jogar o adubo O adubo de plantio Antes de plantar E qual mistura é essa? Aqui tem uma mistura com uré Eu inventei de última hora Boa Zé Paulo Geralmente o povo joga só o adubo de plantio É Uma pergunta que eu estou curioso aqui Zé Paulo Por que você não jogou antes de rastelar? É então Aqui tinha muito mato Se eu jogasse antes de rastelar Ia sair todo Porque eu ia ter que tirar o mato Aí ele saia também Entendi Boa Zé Paulo Muito bem Tem uma medida assim Que o senhor joga ou não? Punhado na mão? É Pego um punhado Mas eu tento com esse potinho aqui Fazer Dois canteiros Aí Posso ver o punhado na mão aí Para você jogar? Aí Não vai dar não, hein É porque ele não rende o adubo de plantio Ele não Não rende tanto Igual os outros Ureia mesmo Só a ureia rende bem Mas parece que vai dar Um potinho deu Quase Quase Dois canteirinhos Tem 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 a medida desses canteiros Zé Paulo Aqui eu acho que é 22 22 né É Por um de largura né É É o padrão do pessoal Isso Terminou de adubar Zé Paulo Agora vamos buscar uma muda ali Para nós plantar aqui Vamos colher Já meia hora Já está tudo plantado Tudo adubadinho Vamos acompanhar ele ali Aqui praticamente do lado Zé Paulo A gente estava ali na roça dele Lá atrás Aqui E agora ele está colhendo Aqui do lado Zé Paulo Mação isso aí Rapaz Deixa eu ver o tamanho do maçã Do Do pé Da torceira né É Tá boa Mostra para o pessoal aí da raiz vermelha Vamos pôr aqui um pouquinho Por só Zé Paulo Aí Olha aqui ó Essa É a da raiz vermelha de Ibiúna Que o pessoal chama aqui né Zé Paulo Isso É isso aí Esse pouquinho que o senhor está arrancando aí Zé Paulo Vai dar para plantar um canteiro será Creio que dá Só isso daqui dá Vai dar quase para plantar os três Esse e aquele Olha aí Como eu vou plantar só de um talo É esse pouquinho aqui E aquele E o que o senhor tirou daqui O senhor comercializou Ou não Foi para muda também Aqui eu fui para muda uns ali E o daqui O daqui foi só para Foi para Para vender Para vender Foi ele Ele para vender Zé Paulo porque você deixou esse aqui de ladinho Esse daí Está parecendo que está meio doente Ah Por que Essa outra aqui Porque a raiz não está muito boa E Está fina Aí eu não vou arriscar plantar ela não Olha aí Muito bem Para não dar problema Vem observar Essas daqui também Isso Essas daqui também Acho que tem a raizinha pequena Está meio doente Ele não vai arriscar Então Acerta Zé Paulo Vai fazer um plantio novo É Tem que ir com coisa boa Tentando rapidinho A raiz está boa A cebola boa Agora Zé Paulo Vamos falar um pouquinho Sobre esse canteiro aqui O senhor vai deixar ele feito E plantar outra coisa Ou não Ou já vou vir limpando aqui Fofar na inchada Arrastar lá E plantar Cebola da fina Daqui a pouco também Olha Vem de lá Já vem para cá Igual o senhor fez no outro lá Isso Aí ele não cai do canteiro E o canteiro está bem feito Está bom demais Terminado Ele arrancou O que estava aqui O tantinho dali Mas vai arrancar mais Para não ter que voltar também É Vamos tomar uns dois metros aqui É E sobrar não sobra Porque Não Já tem um outro canteiro aí Tem bastante canteiro para plantar Ô Marco Essa daqui É aquela ali Que nós arrancou Separou ela Que eu falei Que não ia plantar dela Mas eu fiz um experimento dela aqui Joguei o adubo de plantio Dois tantos Dois que eu joguei nessa Para ver se a raiz melhora Vamos ver aí Vamos esperar daqui a um Um mês aí Um mês e pouco Para ver se ela vem boa É bom porque não perde né Também Então eu não quis perder né Se jogar fora Do jeito que está A crise por muda de cebola É E caro também E caro Boa Bem caro Deve para aproveitar E nós estamos aqui Nesse canteiro plantado Eu vi que o senhor plantou De um talho só né Um talho mais já está Já está brotando já hein Já né Semana passada eu plantei Ela já está vindo que está Aí ó Daqui é tudo brotinho novo Que apareceu já É E tudo da raiz vermelha né Tudo da raiz vermelha até aqui ó Olha lá Só não aquele lá do começo Boa Olha o rio atropessando Aqui na roça Essa é um outro tipo Essa daí é da fina Que eu peguei de lá Para cá Para cá Está certo Bora lá então Zé Paulo Plantar esse tanto aí Coleu bastante hein O senhor estava me falando Zé Paulo Que o problema dessa Dessa cebolinha Da raiz vermelha grande É que Ela não dá muito Ela não entorceira muito Ela cresce bem Ela cresce bem Mas Tem pé aqui Que é três pezinhos só Tem um que só é dois Aí ó Só dá duas mudinhas Mas a cebola é grande Dá para colher Aí já tem outros Aqui assim ó Essa daqui já é de Vamos contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis talho Dá para fazer Para estar bem já Tá certo Mas entorceira mais O linguajar da roça Quer torcerar E aqui foi plantado Só de um talo Só de um talo Só de um talo Olha aí Então Aquelas ali Vai ficar igualzinhas Essa daqui Boa Zé Paulo Quanto tempo faz Que você plantar Essa daqui Tem ideia assim Mais ou menos Tem Dois meses Dois meses Essa daqui Dois meses Agora Aproveitando aí Essa de raiz vermelha Vem mais rápido Do que a fina Vem Vem mais rápido Mais rápido É mais resistente Não joguei veneno nela Na fina Enquanto eu jogava Duas vezes por semana Nela Eu nunca joguei nenhum Ela não dá ferrugem Não Ela é resistente A quase todo tipo De doença Dá um ferrugem Mas é muito pouco Muito fraco Olha aí Ela é resistente Boa Maravilha Outra coisa Que eu ia perguntar Dessa da raiz vermelha Olha a comercialização Dela É igual a da fina Ou não Para onde Meu irmão leva Para onde ele tem a entrega Que antes eu fazia a entrega Eu não faço mais É só ele Lá vende bem Vende bem Lá vende bem dela O povo gosta dela muito Em São José O Ceasa lá de São José Ela é uma cebola bem grandona Tem gente que às vezes Segura um pouco Fala Não, eu queria da fina E tal Mas tem comércio também A cebola grande Um pouco parecida Com a Aliporó É Se deixar ela fica bem parecida Bem parecida Eu acho sensacional O jeito que vocês carregam o carrinho Olha aí E dá para acabar fazendo a carga Ah, dá Muito bom Tchau 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 Vamos lá. Será que vai dar para os três canteiros? É, eu estou meio desconfiado, mas vamos lá, Vim. Mas vai saber. Saber daqui a pouco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui ele joga tudo separadinho, né, Zé Paulo? Depois vem plantando. Para plantar não tem segredo também, né, Zé Paulo? Não, é só seguir as carrinhas. E a diferença que você coloca de um, de outro é o quê? Um palmo, né? Um palmo, a média de um palmo. Um palmo. Temos que dar mais espaço, mas... É, né? E em linha, o quê? Uns quatro dedos. É, quatro a cinco dedos mais ou menos. Quatro a cinco dedos mais ou menos. Para dar para entorceirar bem, né? Isso. E rapidinho, Zé Paulo? Oh! Dezesseis anos de plantação de cebola. Só dezesseis anos isso, ó? Tem que ter a prática. E como não tem muito segredo para plantar, eu vou ajudar o Zé Paulo aqui nesse plantio da cebolinha de raiz vermelha de Ibi, mano. Te convido a seguir nossas redes sociais, arroba o Agronosso, estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no Twitter. Dá um joinha para lá no Instagram, para nós tentar levantar esse canal aqui no Instagram também, tá bom? Valeu, gente. Vamos lá. Pegar quem, Zé Paulo? De uma em uma? De uma em uma. Bora. Se o espaço for curto, pode botar só as duas covinhas. Tá bom. Ó. Um trechinho desse aqui, de uma em uma, três mudinhas. Uma carreirinha aqui dele. É, acho que não vai dar mesmo não, hein? Não, hein? Vou roubar aqui do outro canteiro. Na verdade, essa... É, aqui ele não só filma não, nós botamos ele para trabalhar também. Olha aí. É o cara ali, rindo ali, ó, do cabo que está trabalhando. Um dia só. Fez a semana. Aí, ó. Três canteirinhas plantadinhas. Cansei, hein? Não é fácil não, mas tá aí, ó. Trabalho feito. Não é fácil. Não. Eu acabei quase... Amém.